E a morte versou E o Senhor, quem diz o que tu és? Tu me afeta, tu me afeta, tu me afeta Você me afeta, quem tu és? O Senhor, quem diz o que tu és? Tu me afeta, tu me afeta, tu me afeta Você me afeta, tu me afeta Tu me afeta, tu me afeta Tu me afeta, tu me afeta